A vida é tão diferente Aquilo que sonhamos Talvez o nosso mal seja acordar Sai o meu futuro A lá do firmamento Agora não consigo lá chegar Estou a sentir A minha voz perdida no deserto Mas sou quem me diz Que a vida deixa sempre a porta aberta Para que eu possa lá entrar E quem sabe regressar A mais pura inocência A vida é tão diferente Os sonhos que lembramos Eu sei que o nosso mal é recordar Perdi o teu futuro Para lá do nosso tempo E agora não consigo lá voltar Estou a sentir A minha voz perdida no deserto Mas sou quem me diz E a vida deixa sempre a porta aberta Para que eu possa lá entrar E quem sabe te encontrar A mais pura inocência E quem sabe te encontrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém Amém